Tudo bem amigos, trazendo para apresentação novamente esse excelente receiver da Unimac dos anos 70, ano 1975, o modelo é o R7500M amigos, mas a novidade é que ele agora está funcionando como pré amplificador, que foi uma característica que eu achei que poderia dar certo nele e conversando com o técnico, foi implementado essa característica nele, de funcionar como um pré amplificador, eu imaginava que ficaria bom né amigos, por causa da ótima resposta em frequência que ele tem, a alta resposta em frequência, mas ficou melhor do que a minha expectativa amigos, conforme eu espero estar conseguindo mostrar para vocês, observem amigos o bass ainda está aqui em 1 terço, o treble no flat, loudness acionado, vou estar aumentando um pouquinho, vou estar utilizando amigos, aqui junto com o amplificador RL1400 da Advance e um par de caixas acústicas Master 120 da Gradiente, tá ok amigos? então vou estar aumentando um pouquinho um pouquinho o o o o Legenda por Sônia Ruberti 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 e estamos juntos no próximo vídeo também amigos, conto com vocês, um grande abraço, concluindo mais esse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri